Olá, eu sou o Dr. Sérgio Abramor. Hoje nós vamos falar sobre o AVC, que é uma doença extremamente comum, mas que a gente vive como se não estivesse sob o risco de ter essa doença. Na verdade, acontece um AVC no mundo a cada cinco segundos, ou seja, são 16 milhões de pessoas sofrendo um AVC anualmente. As chances de desenvolver um AVC, como eu disse, infelizmente elas não são pequenas e elas estão muito ligadas ao estilo de vida e aos fatores de risco. São impactos significativos na nossa vida que cabe a nós. Antes que aconteça, podemos ter ciência de que a multa é muito grande para a gente fazer de conta que não corremos esse risco. Os fatores de prevenção do AVC são os mesmos de sempre. Utilidade física, controle do peso, não fumar, controlar o colesterol, se estressar dentro do possível, ter uma dieta saudável, controlar o diabetes. Então, esses fatores de risco, eles aumentam em muito a chance de ter um AVC. Por exemplo, a hipertensão arterial, mesmo que a pressão esteja só um pouco alterado, ela já triplica a chance de ter um AVC. Se você não controla o açúcar, o diabetes pode aumentar a sua chance de ter um AVC em até seis vezes. E cerca de 40% dos AVCs, eles são devidos a essa associação de diabetes com hipertensão. Outra questão que aumenta bastante o AVC, embora passe desapercebida, são os quadros depressivos. Então, a depressão, o fato de que a pessoa perde a motivação, perde o interesse, perde a capacidade de se exercitar, ela aumenta o AVC em até 30% dos casos. Uma questão de muita importância na prevenção do AVC é a presença de uma arritmia chamada fibrilação atrial. Ela é uma disfunção. Então, nós temos no coração dois compartimentos, as aurículas e os ventrículos. Então, o sangue chega oxigenado do pulmão, a aurícula contrai, esse sangue vai para o ventrículo, contrai e sai pela aorta para oxigenar o organismo. E existe uma arritmia que ela é assintomática, ela pode ser assintomática, mas essa aurícula ela para de bater. Então, na verdade, fica batendo só o ventrículo e a aurícula fica fibrilando. E nessa fibrilação, se forma um coágulo e que, eventualmente, numa contração maior da aurícula, ele sai e vai para o cérebro e faz o AVC. Então, uma das maiores causas de AVC, de causa desconhecida, é a presença dessa arritmia. Então, a ida ao médico periódico, ou no caso de começar a ficar um pouco mais cansado, tudo isso deve levar à prevenção. Outro fator importante é que a grande parte dos acidentes vasculares cerebrais, dos AVCs, eles são precedidos por pequenas isquemias, chamado ataque isquêmico transitório. Então, uma pequena dormência, uma pequena parestesia, uma pequena ausência, em que a pessoa não dá muita importância, mas que logo a seguir, no próximo ano, 12% desses pacientes vão desenvolver o AVC. Então, o AVC é uma doença extremamente frequente, extremamente lesiva, é uma doença que pode ser prevenida e que deve ser evitada com uma ida periódica ao médico para verificar quais os seus fatores de risco. Até a próxima!